Nós estamos acompanhando o primeiro dia de aula dos alunos do Bento Moçurunga, aqui na região do Jarin Copacabana. E a gente, claro, vai conversar com a secretária de educação do município de Campo Arão, que vai explicar pra gente. Essa é uma aula diferente, né, professora Tânia? É. Então, iniciando hoje o primeiro dia letivo do ano de 2020, e trouxemos então os alunos que ficam dentro da própria comunidade, né, aqui pra paróquia, salão paroquial da igreja, né, comunidade Perpétuo Socorro, que tem as salas de catequese, e aí nós conversando com o padre, com a comunidade, então o melhor lugar que adequa a esses alunos para uma sala de aula, geralmente são as igrejas, e aqui então, mais uma vez, atenderam essa comunidade. Agora, com essa reforma do estabelecimento, que é o Bento Moçurunga, esses alunos, são 300 alunos, devem permanecer aqui até quando? Secretária. Isso, a empresa, ela tem aí, né, o prazo aí de cinco meses pra execução dessa obra. Mas, nós observamos que essa empresa, ela vem trabalhando, assim, num ritmo bem bacana, um ritmo bom, acelerado, bem dinâmico, pra entregar, segundo, né, o responsável pela obra, aí num prazo menor, cerca de três meses. Agora, a senhora veio vistoriar aqui porque trouxe nutricionista, todos vocês estão aqui exatamente pra saber como é que tá funcionando. E, no seu ver, a senhora tem um olhar muito crítico quando se fala em educação em Campo Morão. Como é que tá sendo os meninos e meninas do Bento Moçurunga aqui no Salão Paroquial? Isso, então, muito, uma estrutura muito preparada para uma escola mesmo, né, porque a sala de catequese, ela tem essa característica. E, é bem didático, né, todo o espaço aqui. Então, assim, muita segurança pros alunos, o portão sempre fechado, com grade, né, a cozinha também adequada, uma cozinha ampla, adequada também para uma escola. E nós estamos muito satisfeitos, os alunos, conversamos com os pais, né, no período da manhã também, foram muito bem, gostaram muito do espaço, viram a segurança, o capricho, o cuidado com que essa escola, então, através da sua equipe, da Secretaria da Educação e da escola, Bento Moçurunga, está tratando aí, pensando no aluno. Agora, professora e também secretária, é uma responsabilidade sua, a senhora encabeçou essa reforma do Bento Moçurunga, porque, na realidade, é uma reivindicação antiga, né? Isso, essa escola, a última reforma dela, é uma escola de 71, construída em 1971, e que passou por uma reforma em 96, foi a última reforma. Então, chovia muito, né, tinha sérios fatores ali que atrapalhavam ali o andamento das aulas. E as pessoas podem até perguntar, mas por que deixou para tanto tempo, né, três anos se passaram e iniciou agora? Infelizmente, tivemos aí problemas nas planilhas, né, licitação, enfim, toda aquela burocracia que existe no processo licitatório. Mas, enfim, no final do ano de 2019, conseguimos aí a empresa, deu tudo certo, nenhuma outra empresa entrou com recurso, e deu início, então, no dia 27 de dezembro de 2019, essa reforma.